Hoje eu acordei com os urubus cantando, mas eu não estava me sentindo muito bem, sabe? Dois de cabeça, uma ressaca braba. É, meus amigos, ontem eu exagerei. Me afundei na ilusão maravilhosa. Passei do ponto, alcancei o ápice da ilusão maravilhosa. Mas tudo isso tem uma explicação plausível. Depois julgue se eu tenho ou não tenho motivos pra estar nessa ressaca maravilhosa, né gente? Pera aí, pera aí, pera aí. Volta, volta esse take aí. Porque o Diego Alves falou alguma coisa. Ele falou! Bota no replay aí. Presta atenção, Diego Alves perguntou pra mim se eu estava iludido. Se eu estava iludido! E aí, porra aí, porra aí, porra aí. E aí, porra aí, porra aí, porra aí. E aí, porra aí, porra aí. E aí, porra aí, porra aí, porra aí. E 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 aí, porra aí, porra aí, porra aí. E aí, porra aí, porra aí. E aí, porra aí, porra aí. E aí, porra aí. E aí E aí E aí, porra aí. E aí E aí E aí E aí